Nesse governo o trabalho não para, Caxias agradece de coração. Fábio Gentil, Flávio Dino e Brandão, todos juntos por Caxias pelo bem do Maranhão. O Maranhão é Brandão. Foi com essa frase que foi um dos primeiros prefeitos do Maranhão a declarar apoio incondicional ao nosso amigo Carlos Brandão, no projeto de sucessão ao governador Flávio Dino. Hoje, venho aqui parabenizar a atitude do governador Flávio Dino em manter seu compromisso no quadro de sucessão, indicando Brandão como seu candidato. Bem como reafirmar que Brandão está totalmente capacitado, preparado para assumir o Estado. Homem íntegro, honesto e municipalista, que enxerga e sabe ajudar as necessidades dos nossos municípios. Eu, Fábio Gentil, prefeito de Caxias, convoco todos os prefeitos, vereadores, deputados e liderança política do nosso Estado do Maranhão para, junto com Carlos Brandão, de mãos dadas, façamos uma corrente do bem, uma união propositiva, com o único intuito de continuar ajudando o nosso povo. O povo do nosso Estado quer e precisa continuar no caminho do desenvolvimento, no caminho do crescimento. E para essa continuação, só existe um nome. É Brandão. Pelo bem do Maranhão, é Brandão. Estamos juntos, meu amigo. Amém. Amém.